Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá. A semana que passou foi marcada pelas repercussões da prisão do Fabrício Queiroz em Atibaia numa casa do advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef. Acho que nenhuma outra vez durante esse governo o Bolsonaro se viu tão acuado. Os militares com e sem pijama, que sempre são tão ativos para defender o governo e insinuar ameaças à democracia e exenções, dessa vez eles ficaram quietinhos. O Bolsonaro deixou até mesmo de frequentar aquele chiqueirinho do Alvorada, onde ele é lá bajulado por seguidores e destrata jornalistas. Quer dizer, ele destratava, porque ultimamente os órgãos de imprensa, pelo menos os principais, se retiraram de lá e ele se acalmou um pouco. Tanto que ele só voltou ao chiqueirinho na última sexta-feira e de forma muito discreta. O recuo do Bolsonaro e dos seus apoiadores militares, entretanto, ele não deve ser tomado como um sinal de moderação. O Bolsonaro não se moderou, ele apenas recuou. Sob um certo aspecto, esse recuo de agora, ele não é muito diferente da velha tática de morde e assopra que o Bolsonaro sempre empregou ao longo da carreira política. Após avançar num terreno perigoso para a democracia, ele recua diante de reações, mas ele nunca retorna ao ponto inicial. Dessa maneira, ele sempre termina um pouquinho mais à frente, ou até bastante à frente, daquilo que era a posição dele no começo. Então, aos poucos, ele avança, ganha terreno numa jornada autoritária. Só que dessa vez, a pancada foi mais forte. Tanto que ela atingiu não só o Bolsonaro e os familiares, mas também os militares que o cercam, que ficaram aquados. O perigo num estrago maior, derivado da prisão do Queiroz, do medo do que puder atingir a família dele e Queiroz, e aí fazê-lo falar, ou fazer os familiares falarem, ou ainda da indiscrição do Wassef, que é um baita de um falastrão, tudo isso produziu o risco de uma crise maior do que todas as precedentes nesse governo. Nesse cenário, esse relativo silêncio do Bolsonaro e do seu entorno é um silêncio eloquente. Ele tem um efeito não propriamente de moderar o presidente, mas de exigir dele algumas atitudes de aparência moderada, pelo menos num momento imediato. A gente pode entender assim a nomeação do ministro da Educação bem menos inflamado do que o Weintraub, embora, pelas revelações acerca das tramóias acadêmicas dele, talvez não menos inflamável. Vejamos. Por outro lado, a nova pesquisa do Datafolha, ela mostra o governo ainda com cerca de um terço de aprovação entre os brasileiros, o que dá um novo fôlego à retomada do ímpeto autoritário bolsonarismo. Só que, possivelmente agora, de uma maneira mais cautelosa e mais dissimulada. O acordo com o Centrão, por exemplo, ele dá ao presidente uma rede de segurança no Congresso. Ela é insuficiente para fazer avançar pautas que não sejam consensuais entre uma maioria congressual, nas duas casas, mas ela protege o Bolsonaro, por exemplo, de um processo de impeachment. Também a percepção de que uma renda para os mais pobres pode favorecer a sustentação do governo, já que aumentou a popularidade dele junto aos segmentos beneficiados, talvez gere novas atitudes. Esse tipo de política melhora a imagem do governo, junto a uma parcial da população que, nos últimos anos, era bastante refratária a ele. E ainda apoiava, inclusive, o ex-presidente Lula, e isso talvez indique uma mudança de rumo imediato em algumas políticas públicas. Bolsonaro pode tentar aí colher apoios junto ao que era o eleitorado lulista. Essa ação é especialmente importante para um governo que perde apoio junto aos setores médios, aos setores de maior escolaridade, principalmente os setores médios de maior escolaridade, e também junto aos mais jovens. Uma medida, mas não só. Isso ocorre por quê? Pela atuação desastrosa do governo Bolsonaro diante da pandemia, que nos faz hoje ser o país com o maior número de casos por milhão de habitantes entre os países do mundo. Ou seja, é uma gestão grotesca da crise sanitária. Agora, é sempre bom lembrar duas coisas. Primeiro, políticas públicas não são prioridade desse governo-movimento, que é o bolsonarismo. Por quê? Porque a tendência dele é muito mais atiçar e mobilizar uma base do que propriamente governar por meio de políticas públicas. Segundo, se mais à frente o governo tira esse auxílio, ou diminui o valor dele, o tiro pode sair pela culatra. Porque ele vai gerar uma sensação de perda nesses que hoje ganham esse recurso do auxílio emergencial. E é preciso também aguardar para ver o impacto que as decisões em favor de eventuais políticas de apelo popular podem ter sobre a orientação econômica que o bolsonarismo vinha tentando levar adiante. Como essas políticas são onerosas, e mais do que isso ainda, elas contrariam as crenças do ministro da Economia, o Paulo Guedes, sempre há o risco de um solapamento de expectativas de certos setores do capital, que têm, com relação a esse governo, um anseio de que ele faça o que eles consideram o certo na área econômica. Se o Bolsonaro perder esse apoio, o bolsonarismo corre o risco de se fragilizar noutra frente, a do capital, que não apenas lhe tolera, mas até mesmo lhe apoia na expectativa de bons resultados econômicos. Bem, ainda mais agora, quando investidores internacionais têm acenado com a possibilidade de interromper negócios no Brasil. Isso não só em função do caos político e administrativo do governo Bolsonaro, mas também em função da devastação ambiental propositalmente promovida pelo ministro Salles, aquele da boiada. Vai ser surpreendente se o bolsonarismo produziu uma virada desse tamanho ao ponto de abandonar o reacionarismo moral, social, econômico em favor de uma política de transferência de renda para os mais pobres que, além de tudo, não parece vir associada a qualquer estratégia mais ampla de desenvolvimento e de financiamento público para esses gastos. Como é que se vai sustentar isso até 2022? Desse modo, é bem provável que o prolongamento do programa de transferência de renda, se ele vier a ocorrer, ele possa até produzir algum alento à popularidade do presidente entre os setores beneficiados no curto prazo. Mas dificilmente isso se converte numa política que reoriente o governo de forma sustentável até o fim do mandato. Claro, tudo isso, desde que as investigações sobre as rachadinhas e as eventuais conexões da família Bolsonaro com o submundo das milícias, tudo isso não venha a produzir uma nova pancada que desorganize quaisquer planos que hoje o governo porventura possa haver. Bem, quem viver, verá. Até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.